Com a força da maldade O seu procedimento Quando você está louvando Ele tem-se alegrado Através dos seus louvores Muitos têm chegado a ele A mais preciosa Que ele mesmo comprou Com o sangue derramado Naquela mesa da cruz Ele mesmo assim falou Uma nova criatura Preste bem atenção Quantas vezes você perdiu O talento ele entregou Foi para desfrutar Ele disse assim Até quando ele voltar Levanta a cabeça E levanta e vá Obedece ao Senhor Vem na ordem para trás Não pare no caminho Senão ele vai cobrar No dia final Todos vão se apresentar Diante de Jesus Para as contas acertar Diante de Jesus Para as contas acertar No dia final Obedece ao Senhor Obedece ao Senhor